A IA ajudou a resolver essa questão da escala. Qual é o principal obstáculo do consultor para dar escala aos seus atendimentos? É que muitas vezes ele precisa gerenciar 8, 10, 12 projetos de inovação dentro do mesmo cliente. E cada projeto de inovação desse, num processo, em relação a vendas, em relação a retaguarda, gestão do estoque, tem ali uns 10, 12 processos de inovação, projetos de inovação rodando internamente dentro de um único cliente. Associado a cada projeto desse, dezenas de tarefas, e cada uma dessas tarefas, vários responsáveis. O que eu queria é que você explicasse um pouco melhor, Rafael, sobre essa ferramenta de integração CRM, automação de WhatsApp, todas essas integrações que permitem ao consultor gerenciar simultaneamente vários processos de inovação dentro do mesmo cliente. Entendi, Chalice. Olha só, essa ferramenta que integra, por exemplo, até mesmo com CRM, ela é uma ferramenta em que, por exemplo, a gente pode conectar uma conversa de WhatsApp com o cliente, com o lead e tal, e aí automaticamente pega essas informações, trata, cria um resumo do que foi tratado ali, coloca a temperatura do lead e joga essas informações para uma planilha, ou então mesmo para o CRM conectado via API. Pode, inclusive, fazer agendamentos. Então, você, como consultor, precisa fazer agendamentos, reuniões para apresentar seu serviço e tudo mais, fazer essa gestão. A própria IA também consegue integrar isso com o Google Agenda, ou mesmo com outro sistema via API, e fazer tudo isso de forma automática. A gente tem essas soluções já desenvolvidas, que é muito útil para o consultor. Para você que chegou agora e ainda não entendeu muito bem, ou se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou o Charles, sócio e fundador da Ogg Consultoria, empresa que já tem duas décadas aí no mercado, e de alguns anos para cá eu tenho formado consultores empresariais. Hoje eu estou conversando aqui com o Rafael Castro, que é especialista em inteligência artificial, e se você é ou pretende se tornar consultor empresarial, não pode ficar ignorando a inteligência artificial por mais tempo, ou pelo menos não pode ignorar por muito mais tempo, porque a inteligência artificial veio de fato para ficar e está, eu diria, revolucionando as carreiras de muitos consultores, entre elas a minha. Não sei em que dia você está assistindo esse vídeo, mas hoje pela manhã eu utilizei inteligência artificial no atendimento que eu fiz a um cliente que é empresa de grande porte. E a inteligência artificial foi fundamental no meu atendimento hoje. Então, eu vou pedir aqui ao Rafael para apresentar as suas credenciais, se apresenta, Rafael, aí por favor, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor e entender do que é que nós vamos conversar daqui em diante. Legal, Charles. Então, você sabe, eu estou aí no digital desde 2010, comecei na engenharia da computação, fazendo site, blog, na época eu estava bombando, site, blog, escutando mais falar disso. Perfeitamente. E aí depois veio as redes sociais, a questão dos lançamentos de produtos digitais, onde eu entrei de cabeça, marketing digital com forma de lançamento, com radador, fui tudo mais, lançando vários cursos em coprodução, tudo. E depois eu fui para a área de agências, atender clientes, empresas, utilizando o tráfego pago, estratégia de growth marketing, instalação de automações, porque ali, depois da pandemia, muitas empresas despertaram para a necessidade do digital. E quando todas as empresas utilizando, o empresário fica naquela situação, caraca, preciso fazer isso também, preciso aplicar isso também, não posso ficar para trás. Então, a gente aproveitou esse mercado, essa onda, surfou nela, nos últimos anos. E mais recentemente, esse ano de 2024, o foco da gente voltou 100% para a inteligência artificial. Por quê? Porque esse ano aconteceu um fato que mudou o jogo da utilização da inteligência artificial para as empresas. até ano passado, quando lançaram a versão 3.5 do Chai GPT, era uma versão simples, que dava para fazer coisas básicas ali, textos e tudo mais. Não tinham algumas aplicações muito avançadas. Só que esse ano, nós podemos fazer aplicações personalizadas para as empresas. Isso muda todo o jogo. Gente, você especialmente, se é meu aluno, precisa ter atenção com o que a gente vai colocar aqui. Por que eu estou tendo essa conversa com o Rafael? Por que eu escolhi o Rafael? Primeiro, Rafael é um parceiro de negócios já faz um tempo. Pelas credenciais dele, você já deve ter percebido que Rafael não é um principiante. Um cara que tem aí já toda uma jornada, tem um histórico de trabalho no digital. E eu já sabia do Rafael se aprofundando nos estudos sobre inteligência artificial. E eu senti a necessidade da inteligência artificial. Comecei a ver inteligência artificial para todos os lados e pensei, ué, mas eu preciso tomar conhecimento disso, eu preciso mergulhar na inteligência artificial, sair, digamos, do raso e mergulhar para ver como isso pode, de fato, auxiliar na minha consultoria. Então, na hora que eu pensei quem seria a pessoa ideal para fazer uma parceria de negócios, me lembrei do Rafael. E nós estamos aqui conversando exatamente para trazer uma novidade para você que já é aluno da formação, seja consultor agora. você já deve ter utilizado o pacote de ferramentas lá do assinal do consultor. Muita coisa vai permanecer, modelos de contratos, modelos de apresentações, planilhas e tudo isso. Porém, nós vamos disponibilizar um pack, um pacote, com 10 ferramentas de inteligência artificial para você utilizar. Perfeito. Não é isso? Então, Rafael, só para a gente poder, antes de chegar nas ferramentas, exatamente, para o pessoal entender o alcance da inteligência artificial. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para você nos explicar melhor. Uma coisa que é fundamental para o consultor empresarial é analisar a concorrência dos seus clientes. Sim. O consultor normalmente tem clientes ali em mais de um nicho, por mais que ele seja digamos assim, seja especialista num nicho, mas ele costuma ter clientes fora desse nicho e para ele é muito importante analisar a concorrência dos seus clientes. Até para ter devolutivas mais maduras, devolutivas que gerem resultados significativos para os seus clientes. Então, analisar a concorrência, analisar tendências do setor, tendências do mercado, insights sobre o que está por vir, não é? Sim. Isso é importante para o consultor. A minha pergunta é, a inteligência artificial, ela consegue ajudar o consultor a identificar ameaças, tendências, oportunidades para os seus clientes? sem dúvida, Charles, isso é uma das coisas que ela faz de melhor, é fazer essas análises e trazer ideias, inovações, que às vezes a gente não consegue pensar facilmente. E quando você fala de criar uma solução específica para o empresário, baseado no nicho dele, no público-alvo, a gente consegue hoje criar robôs, o que eu chamo de robôs, personalizados de IA, dentro do chat GPT, por exemplo, que são programados para agir de uma forma específica. Então, eu posso falar que ele é um especialista no nicho tal, por exemplo, nicho de confeccionária, de veículos, e pedir para ele analisar as principais do mercado, ele vai buscar na internet, porque hoje o chat GPT tem essa possibilidade, ele busca em vários sites diferentes, faz essa pesquisa e já dá o resultado. inclusive tem uma outra que eu recomendo muito, que é já focada nessa área de pesquisas, principalmente pesquisas científicas, que é muito boa em buscar na internet, que é a Perplexity. Ela é a hoje mais avançada para fazer pesquisas de mercado, pesquisas científicas. Perfeito. Bom, então, eu posso dizer que existe benefícios de se usar IA ao invés dos métodos tradicionais. Eu não estou dizendo que o consultor vai agora abandonar tudo que ele fazia antes e revolucionar, começar do zero utilizando IA. É claro que existem ferramentas que são muito boas, algumas são atemporais, independente da tecnologia que vier, alguns conceitos eles vão permanecer. Isso não depende de tecnologia, que são ideias, na verdade. As ideias costumam ser atemporais, mas eu entendo que existe aí uma grande vantagem entre muitos dos métodos tradicionais, das tecnologias tradicionais, em comparação com a IA. A minha pergunta é o seguinte, por que que um consultor deveria utilizar a inteligência artificial e não os métodos tradicionais? Perfeito. Sem dúvidas, o ganho maior a IA é a produtividade, a economia de tempo. Então, tem pesquisa já da Microsoft, da LinkedIn, globais, com CEOs, diretores, líderes de todo o mundo, que já colocam que hoje não contratam mais um profissional que não saiba de IA. Inclusive, eles consideram mais importante até do que habilidade técnica. Por causa que habilidade técnica você pode treinar a IA para aprender sobre aquela área, sobre aquela função. Então, o consultor, quando ele utiliza essas ferramentas, ele vai mostrar não só para o empresário, como o empresário pode economizar o tempo dele, dos colaboradores diminuir ali a operação dele, deixar mais enxuto, aumentando o lucro. Como também o próprio consultor vai utilizar no dia a dia para otimizar os processos deles, as demandas. Nessa mesma pesquisa que eu falei do LinkedIn, da Microsoft, ela informa que em média os colaboradores, as pessoas que estão utilizando as IAs no dia a dia economizam pelo menos 30 minutos por dia. Pode parecer pouco, mas multiplica isso em um mês, dá 10 horas no mês, multiplica isso por 10 colaboradores, 100 horas no mês de economia, só com 10 colaboradores. Então, imagina isso multiplicando por um valor de um salário médio, né, de diretor, de um líder, né, até mesmo o cargo técnico, potencial de economia com isso. Perfeito. Eu vi recentemente aqui um caso, uma pessoa que você conhece também, né, que prestou serviço para uma concessionária que tem muitas lojas aqui no Brasil. Sim. E aí ele gerou um super resultado para o cliente, né, que era um cliente concessionária. eu achei interessante ele ter dito que no primeiro contato o contratante disse, olha, tá caro, esse preço que você falou tá caro. E aí ele respondeu, bom, você não entendeu ainda, eu tô te dando aqui a realização das tarefas que somente a contratação de 100 pessoas faria. Então, você tá deixando de contratar 100 pessoas. se fosse pra pagar apenas um salário mínimo a cada uma dessas 100 pessoas, quanto é que seria o custo disso que eu tô te oferecendo aqui? Então, eu entendo a partir dessa conversa aí que a produtividade é um dos grandes benefícios da inteligência artificial. A minha questão é a seguinte, o consultor empresarial que utiliza inteligência artificial nos seus atendimentos ele consegue gerar redução de custos para o cliente dele e consegue numa negociação deixar claro para o cliente dele que a utilização dessa ferramenta do processo dele vai gerar aumento de faturamento com redução de custo? Então, você deu o exemplo, né, Charles, da concessionária de carros e esse exemplo é muito bom porque geralmente é uma empresa que tem muitos colaboradores ali para fazer um atendimento e que você pode ver, poxa, se eu tenho 10, 20, 30 pessoas eu posso substituir por um AI que você instala ali no WhatsApp, programa, que entende áudio, que envia áudio, enfim, se comunica como um ser humano pode colocar 3 pessoas ali para substituir 10, por exemplo, tem vários casos já reais disso, né, eu mesmo estou implementando uma clínica, né, um AI que faz isso, a ideia é reduzir de 8 pessoas para no máximo 2, 3 no atendimento, tá, então é como você falou, você tem que fazer o cálculo do salário mínimo, tem que mostrar isso para o empresário, a questão também do tempo que gasta e como é desgastante também o treinamento, né, dessa equipe de contratação, analisar currículos, aí roda a atividade e tal, então é uma eficiência muito grande, né, que traz muitos ganhos, então é isso que o consultor, ele tem que mostrar para o empresário, né, para deixar bem claro. Perfeito, bom, ficou claro aqui e a gente vai já falar sobre ferramentas do nosso pacote, né, de ferramentas para o consultor, vamos falar especificamente sobre algumas, mas eu quero olhar agora para o outro lado da mesa, nós estamos olhando aqui para o lado do cliente do consultor, já deu para ver, já deu para sacar aqui que o consultor que utiliza IA, ele consegue gerar muito ganho para o cliente dele, mas do ponto de vista do próprio consultor mesmo, a produtividade dele, para tornar o dia dele mais produtivo, em termos de agendamentos, compromissos, a própria gestão do tempo do consultor, para que ele consultor seja produtivo, conseguindo prospectar mais, conseguindo escalar os seus atendimentos, que essa é uma das grandes dificuldades do consultor, é dar escala, ele até consegue prospectar bem, muitos consultores têm uma certa experiência, alguns trabalham, inclusive, com fila de espera, porque o cliente quer porque quer o atendimento dele, mas ele não consegue dar escala, então fica ali aguardando durante um tempo, a minha questão é, a IA consegue tornar mais produtivo o consultor também, não apenas o cliente do consultor, mas tornar mais produtivo a própria consultoria, dar a ela escala, a possibilidade de prospectar mais, contratar mais e atender mais? Sem dúvidas, inclusive é importante o consultor aplicar com ele mesmo, até para ter o case, mostrar ali a aplicação prática, mas o primeiro ponto que você citou, quer você ter, por exemplo, um SDR com inteligência artificial, o que é um SDR? Para quem não sabe, é um profissional que faz a qualificação do lead, então geralmente você faz ali uma campanha de tráfego pago para algum canal, vai chegando os leads e precisa alguém qualificar para agendar uma reunião de apresentação e fechamento do serviço do consultor, então geralmente é esse fluxo, esse funil que os consultores utilizam, e como você falou, um trabalho muito grande, braçal, é justamente ficar recebendo esses leads e ficar fazendo essa qualificação para fazer os agendamentos, aí geralmente o pessoal contrata pessoas para fazer isso, só que esse profissional é difícil de encontrar no mercado, é caro, tem que treinar, tal, 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 e hoje você pode instalar um IA que é treinada com essas especificações do SDR, você diz para ela, eu preciso que, para mim um lead qualificado é um lead que tenha, empresa que tenha pelo menos X colaboradores, que fatura e tanto, e ele vai fazendo essas perguntas de forma automatizada, por exemplo, no WhatsApp ou no Instagram, e já vai até mesmo aquecendo o lead, dá até para programar um follow-up, o lead então depois ele fica recebendo sequências de mensagens e tal, então é uma função muito boa para o consultor empresarial, para as empresas no geral, tá? Perfeito. Olha, você falou aí de contratação e aí me lembrou que um dos desafios das empresas é uma contratação assertiva, trazer o cara certo para a função certa. Sim. E muitos consultores que não têm, digamos assim, essa vivência da área de gestão de pessoas, que, por exemplo, o cara não tem uma formação em análise comportamental, em assessment, é um cara mais de números, é um cara mais de estratégico, mais analítico, então ele não consegue, digamos, ajudar muitos os clientes que têm essa demanda. Sim. Muitas vezes indicam um parceiro ou alguma coisa assim. Mas, através da inteligência artificial, é possível, por exemplo, um consultor que hoje não tem tanta experiência com pessoas utilizar alguma ferramenta que auxilie o seu contratante, o seu cliente a analisar perfil de comportamento nas contratações? Perfeito, Charles. Isso é uma aplicação muito boa porque, além de facilitar se o consultor não tiver tanto conhecimento na área, é gerar uma economia muito grande porque você sabe, existe várias ferramentas de perfil comportamental e elas cobram créditos por utilização, por relatório, por colaborador em que você faz um teste, tá? E não é barato. Então, você hoje consegue criar o seu próprio teste de perfil comportamental customizado para as necessidades da sua empresa. Olha isso, esse diferencial. Tá? E usar quantas vezes você quiser, sem o tempo todo tá tendo que comprar crédito e tal, entendeu? Ele gera um relatório, pode até salvar em PDF, por exemplo, e o mais legal disso é que, imagina, cada empresa tem suas necessidades específicas, né? Quando a gente tá trabalhando com software de perfil comportamental, ele é um software genérico, foi desenvolvido para atender vários tipos de empresas diferentes. Agora, imagina se tivesse um sistema de perfil comportamental só para clínicas, só para contratar, né, assistentes por exemplo, contratar médicos, enfermeiras, imagina isso. Isso você consegue desenvolver com a IA hoje. É o nível de assertividade que eu posso chamar de mira de raio laser, né? Sim, sim. Dá para chamar como mira de raio laser. Agora, vamos imaginar aqui a situação, o contraponto disso. Aquele consultor que ele tem mais uma formação humana, o cara que é formado aí na escola de RH, muitas vezes um executivo, né? O cara trabalhou ali 20, 30 anos no RH, contratando, demitindo, fazendo análise, né, de desempenho, avaliações. Então, é um cara que é muito bom em gestão de pessoas. Sim. Mas aí, ele quer medir melhor o atendimento dele. A gente sabe que, por exemplo, uma das maneiras do consultor medir o desempenho do trabalho dele é analisando a DRE do cliente. Perfeito. Então, por exemplo, vamos fazer uma análise agora da tua DRE, quanto é que está dando lucratividade. Normalmente, a gente recomenda, falando aqui do nosso método, né? Não só a DRE, DRE e balanço. Sim. Balanço gerencial. Por quê? Porque ali eu consigo analisar indicadores de desempenho que são muito assertivos, né? A liquidez geral da empresa, a liquidez imediata da empresa, rentabilidade, não só lucratividade, mas rentabilidade também. E todos esses indicadores, eles são a referência de que a empresa está indo bem ou mal. Sim. O consultor entrou. Se ele faz essa medição, essa análise da DRE, ele tem a radiografia de como a empresa está naquele momento. Sim. E aí ele aplica o método dele daqui a três meses, dois meses de atendimento, né? Dois meses, três meses. É natural que a empresa queira uma devolutiva para saber o seguinte. Olha, deu resultado o teu trabalho? E aí o cara que tem um processo na área de recursos humanos, na área de pessoas, na área de formação humana, né? Tem muitos também aí consultores que aturam nessa área de líder coach, de formação de times. Sim. Como é que eu vou medir se o meu trabalho deu resultado de fato para a empresa? Analisando a DRE. Certo. E aí eu vejo lá se reduziu o custo, se aumentou o desempenho, se o faturamento cresceu, se a produtividade aumentou. Todos esses são indicadores que a gente consegue extrair da DRE e do balanço. A minha pergunta é a seguinte. A inteligência artificial, ela consegue auxiliar esse consultor que não tem, digamos, uma base muito forte em números, ele tem uma formação na área de pessoas, mas ele quer medir o trabalho dele, fazer uma medição antes de iniciar o trabalho, fazer uma medição depois de 90 dias que o processo dele está em andamento dentro da empresa, ele consegue medir isso e apresentar relatório para o empresário de desempenho do trabalho dele? Sim, sim. Perfeito, Charles. Então, a DRE, sem dúvidas, é uma ferramenta muito importante para demonstrar os resultados, como você falou. E é uma ferramenta que os empresários têm muita dificuldade, até mesmo de entender, de criar. E, realmente, é uma ferramenta robusta que precisa ter bastante conhecimento para desenvolver, para analisar e tudo mais. Então, com a IA, a gente consegue, sim, desenvolver robôs especialistas em DRE que ajudam, que guiam o consultor na criação da DRE e, ao mesmo tempo, podemos fazer um que é especialista e analisar os dados da DRE. Então, você anexa, por exemplo, a planilha, ele vai analisar todos aqueles números e você vai te dar um relatório já de pontos de melhoria, onde tem que mexer para melhorar a lucratividade, o que tem que cortar e tudo mais. E você cria um sistema que você pode perguntar qualquer coisa. Então, assim, ah, eu quero saber nessa planilha qual é a relação de faturamento com o custo operacional. Ele vai te entregar exatamente essa resposta ali em tempo real. Você não precisa ficar fazendo cálculos, não precisa saber mexer em planilha para programar planilhas. Acabou isso, porque hoje até mesmo as ferramentas de A, elas criam as planilhas, você fala o que você quer fazer na planilha, ela cria, ela edita tudo, as funções e tal. Então, é uma coisa que facilita muito o trabalho e o consultor pode aplicar no início da operação para justamente fazer uma avaliação de como é que está a situação da empresa no início e depois de 90 dias pode aplicar novamente essa ferramenta para dar um relatório e mostrar os ganhos que conseguiu. Então, a gente tem essa ferramenta desenvolvida e é uma das ferramentas que vão estar disponibilizadas nesse novo pack voltado para a inteligência artificial e os consultores. Quando a gente analisa a DRE, que é a ferramenta, digamos assim, essencial para o consultor medir o desempenho da empresa e, claro, medir o desempenho do seu trabalho. Feita a análise da DRE, é natural identificar pontos de melhoria. A empresa precisa, se ela não está com uma DRE dos sonhos, existe ali algumas não conformidades nos processos, pontos de melhoria que o consultor deve orientar o empresário a partir da análise da DRE. A questão é, a inteligência artificial, ela consegue definir objetivos e estratégias para a obtenção desses objetivos, para o atingimento desses objetivos, a partir dos gaps que foram encontrados na DRE? Sim, sem dúvidas. A ferramenta que a gente tem programada faz isso, inclusive. Ele entende quais são os gargalos, quais são os gaps e propõe um plano de ação estratégico em cima desses pontos para, de fato, conseguir melhorar o desempenho. ela consegue fazer uma análise como especialista mesmo em DRE, porque ela é treinada com várias informações de sites, de toda a internet, então ela pega todas essas informações globais sobre um assunto específico e se torna especialista, de fato, só que você precisa saber direcionar ela para isso. Quanto mais informações você passa para a IA de forma mais específica, dizendo como é que ela deve operacionalizar, ela vai conseguir cada vez um resultado mais específico com mais qualidade para você? O empresário hoje que precisa de soluções customizadas, um cara que é da indústria, ele é do atacado, ele é do varejo, mas ele precisa de uma solução customizada e aí ele procura um consultor que tem no seu portfólio, é um cara que domina inteligência artificial. No PEC, SCA, digamos que ele seja um dos nossos membros lá da comunidade, ele adquiriu dentro do PEC, dentro do PEC não tem uma ferramenta que é específica para aquele cliente do setor de polietileno, digamos, produção de mesas de plástico, essas coisas todas. Mas se ele domina IA, ele sabe qual é a ferramenta certa para aquele cliente. Tendo ou não, ela é disponível no nosso PEC, mas se o cara domina inteligência artificial, ele sabe customizar uma solução específica para aquele cliente. É exatamente isso, Charles. E o mais legal é que a IA, hoje a gente consegue conectar ela com diversos sistemas diferentes, e esse é um dos grandes diferenciais agora de 2024 que não tínhamos até ano passado, que faz com que essa solução seja tão eficiente e personalizável. Então, por exemplo, hoje a gente consegue desenvolver IAs que conectam com o WhatsApp, que conectam com o Instagram, a gente consegue também conectar por exemplo com o Typeboot, que é uma plataforma de chat em que qualquer pessoa pode acessar através de um link e interagir para pegar aquela informação e tudo mais. Você tem que acessar por exemplo um chat GPT da vida. Consegue integrar com o Google a agenda, com o CRM, enfim, essas possibilidades todas que fazem com que a gente realmente consiga ter uma gama muito grande de aplicações desenvolvidas e personalizadas. e isso o consultor ele precisa saber de fato para poder aplicar nos casos que for necessário. Até mesmo para pegar algo ali que já está pré-pronto e customizar para as necessidades do cliente. Perfeitamente. Diferentemente do que era no passado aquelas senhas degustativas de RP, Power BI, BI, tinha uma senha degustativa que o cara usava ali um determinado período. Ainda tem algumas ferramentas que são assim. A IA é por interações, tantas interações, a partir dali, é gratuito até tantas interações, a partir dali você tem uma solução que é paga. A questão é, quando o consultor domina um arsenal, digamos assim, uma caixa de ferramentas com muitas IAs, vai ter a nossa que vai ter lá umas interações gratuitas, se ele for aluno e tudo mais, agora, se ele entende a lógica da IA e das integrações, ele consegue buscar no mercado soluções específicas, com planos específicos de interações ou então de assinatura dele para fornecer para o cliente ou de assinatura do cliente direto para a fornecedora daquele serviço, mas pelo que entendi das nossas conversas, em todas as grandes áreas de qualquer empresa, nos quatro pilares, digamos assim, de qualquer empresa, você tem o pilar recursos humanos, você tem o pilar de pessoas, gestão de pessoas e aí tem todo, digamos assim, um conjunto de IAs que podem auxiliar o consultor a gerar resultados nessa área de gestão de pessoas, na área de processos também, gestão de processos, otimização de processos, eliminação de gargalos, balanceamento de linhas, tudo isso na área de processos, na área de finanças, leitura de DRE, geração, inclusive, de DRE e tudo mais que diz respeito aos números e na área que é, eu diria, o oxigênio de qualquer empresa que é a área comercial a área de vendas, você fecha todo o círculo atingindo todas as quatro áreas de qualquer negócio, então, você diria que hoje o consultor empresarial que domina uma caixa de ferramenta, quanto maior for o repertório, digamos assim, de conhecimento dele sobre as ferramentas que estão disponíveis no mercado, maiores são, digamos assim, as chances de ele gerar resultados para os seus clientes? sim, não só gerar resultados para os seus clientes, mas para ele também, porque pensando no ponto de vista de contratos, é uma forma do consultor conseguir aumentar o tiche dos contratos dele, fazer o que a gente chama de upsell, ou seja, ter um outro produto que ele pode oferecer para o cliente além da consultoria, como desenvolver pacotes de especialidades ou implementar robôs já especializados nisso, então, ele tem esses ganhos, e quando você falou também das quatro áreas, eu acho importante frisar aqui alguns outros robôs que já foram desenvolvidos, para a pessoa até realmente conseguir ter uma noção melhor aqui do que dá para fazer para cada área de forma prática, tá? Então, recentemente, um empresário contratou a minha empresa para desenvolver alguns robôs de IA personalizados, tá? Então, a gente desenvolveu isso, um investimento que ele fez ali de cinco mil reais que um mês retorna tranquilamente, tá? Então, o consultor pode oferecer um serviço desse, plus, tem também um case, né, de justamente a parte comercial, você falou que tem muita aplicação, de fato, a área que tem mais aplicação hoje é comercial e vendas, tem casos de contratos anuais, até entrevistei recentemente o Ramon lá no meu canal, no meu podcast sobre IA, né, que ele tem um case que ele vendeu uma solução de IA, né, um contrato anual por 48 mil, depois ainda fez um upsell para 60 mil nesse contrato. Então, você vê que os empresários, eles estão dispostos a investir porque eles, quando você percebe, quando você mostra para ele, a economia que ele vai ter, né, de gastos, então ele, é cálculo, é conta, ele faz a conta lá e, poxa, eu vou pagar aqui 50 mil, mas vou economizar 300. Então, assim, não faz sentido eu não investir nisso, né? Perfeito. Bom, eu vou dar um case aqui que eu conheci agora, tomei conhecimento agora recente e me chamou muita atenção. Cliente utilizou IA para fazer o resgate de clientes que estavam há muito tempo sem ir na loja dele, um cara de varejo, um cara do varejo. E aí, o robô fez o quê? Fez uma varredura dos últimos dois anos de todas as notas fiscais que ele emitiu. E pelo endereço, a ferramenta revelou para ele quais daqueles clientes estavam há mais de um ano sem ir na loja. Sim. Há mais de um ano sem... Bom, o cliente do varejo que está há mais de um ano sem ir numa loja, ele provavelmente está comprando em outra loja. Ou ele se mudou, ou ele está comprando em outra loja, ou por algum motivo não está mais disponível para ele ir naquela loja. Bom, ele conseguiu resgatar um terço desses clientes que estavam há um ano sem ir na loja. Todos por um motivo relacionado à tratativa, relacionamento, ou porque ele simplesmente se esqueceu da loja. Quer dizer, o cara fez uma açãozinha de marketing, uma açãozinha ali promocional, fez um disparo no WhatsApp, um disparozinho de e-mail, fez um anúncio via redes sociais para aquela área geográfica ou para aqueles endereços. Enfim, ele aqueceu esse pessoal que estava há mais de um ano sem ir na loja dele. Resultado, um terço voltou a comprar naquela semana. Caraca, muito bom, hein? Então, eu acho esse um case extraordinário. É o que chama de recência do cliente. Há quanto tempo o cliente... Quão recente o teu cliente veio na tua loja? Essa é a informação de ouro para o cara saber. Isso aí é um gargalo muito grande que as empresas têm. Geralmente, a equipe comercial não consegue dar conta do volume de leads. E aí, deixa de trabalhar várias oportunidades. Não faz follow-up, os leads ficam ali na base e não são trabalhados. E através de uma ferramenta dessa de IA, você consegue contactar essas pessoas e elas serem atendidas ali por real rapidamente com IA. Faz o disparozinho, na hora que a pessoa responde interessada, já entra a IA, conversa com a pessoa, tudo mais. Então, é um ganho sensacional. Aumento do faturamento com redução de custos. É um terço, poxa, é uma coisa absurda. Eu quero trazer um terço dos clientes que estavam sem ir na loja. É muito absurdo. E outra coisa também interessante que eu vi foi a orientação de campanhas de anúncios de tráfego pago com base também na recência do cliente. O cliente está muito recente na loja, os caras suspendem os anúncios, porque é cansativo. Sim. Tem uma pesquisa aí, não sei dizer a origem, mas que aponta que os clientes se sentem invadidos quando recebem um bombardeio de oferta, toda hora a oferta, toda hora o cara está vendo anúncio todo o tempo daquela marca e recentemente ele esteve lá na loja, comprou e tal e aquilo se torna cansativo. E os caras então já estão percebendo que analisar a recência do cliente na loja pode orientar bem as campanhas de marketing para não tornar cansativo. É tão interessante essa aplicação na publicidade porque, por exemplo, uma das maiores especialidades minhas aqui da minha agência é a parte do tráfico pago, a gente já investiu mais de um milhão em tráfico pago e no começo o que a gente tinha que fazer? Como não tinha IA, o sistema era burro, então a gente tinha que direcionar o sistema para ele fazer um trabalho bem feito, ou seja, fazer uma segmentação, chegar lá, a faixa etária é tal, a localização é essa, os interesses são esses, tal, 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 e aí a gente tinha que testar várias segmentações que dava um trabalho muito grande. Hoje, por isso que parece, Charles, as minhas campanhas que são a nível nacional ou global, eu vim percebendo que quanto mais livre eu deixo elas, vamos dizer assim, abertas para ir a trabalhar por conta própria, sem querer estar lá fazendo tudo manualmente, melhor a performance, entendeu? As campanhas que estão performando hoje melhor, por exemplo, do meu curso, que trouxe um resultado incrível nas últimas semanas, são campanhas totalmente abertas. eu falei assim, IA, se vira aí, encontre as pessoas certas e ela consegue, através até da IA, eles escutam a nossa conversa, por exemplo, que a gente está falando aqui, nosso celular está aqui na mesa, então já já a gente abre aqui o celular, vai ter anúncios de IA, sobre consultoria empresarial, porque a gente está falando sobre isso. Então, baseado nisso, ela consegue otimizar os anúncios, as campanhas, mesmo sem falar para ela qual é o público, porque ela já sabe o que o cara gosta, o que a pessoa gosta, o que a pessoa quer, baseado na utilização dela na plataforma. Então, isso é revolucionário. Então, cada vez mais vai ser mais fácil e simples as pessoas anunciarem. Qualquer pessoa chegar a apertar um botão, puf, promover, e ele vai conseguir gerar um bom resultado, porque a própria IA já faz toda essa segmentação e direcionamento para o público certo. Perfeitamente. Ganho de produtividade, mais uma vez. Então, ao invés de você precisar dominar um montão de coisas, você domina e a IA faz para você aquilo que você, quer dizer, a tua curva de aprendizagem ela aumenta em termos de volume de aprendizado e reduz em termos de tempo. Sim. Ou seja, em menos tempo você aprende mais e consegue, digamos assim, numa curva de pareto, entregar muito mais num tempo muito mais curto, digamos assim, né? Mas, olha, eu vi outro dia um pastor, você vê como a IA está em todas as áreas, né? Um pastor, esqueci o nome dele agora, mas ele falava que teve um super ganho de produtividade, ele é escritor também, né? Porque ele pesquisa nos próprios artigos, textos, publicações e livros dele, ideias para novos textos, porque ele sobe toda a base de conhecimento que ele mesmo produziu, que ele mesmo escreveu, para dentro da ferramenta e quando ele quer produzir alguma coisa, ele pede para a ferramenta extrair da base dele, ou seja, o texto que a ferramenta produz, carrega ali, digamos, o estilo dele de escrever, as ideias dele, as novas, digamos assim, o que de novo ele está escrevendo tem a mesma base de conhecimento que foi ele quem produziu anteriormente. Eu acho isso absurdo. Charles, você tocou no ponto agora que é uma das principais tendências e utilidades práticas na IA que eu vou chamar de clone digital, certo? Então, de fato, hoje você pode ter um clone digital de um especialista para diversas aplicações, de um mentor, de um consultor, de um professor e economizar muito tempo e melhorar muita experiência do aluno, tá? Então, se for falar sobre customização, soluções customizadas de IA para empresas, eu tenho três áreas aqui para falar. A primeira é justamente criar, de acordo com setores da empresa ali, soluções específicas, né? Para DRH, por exemplo, uma ferramenta que faz seleção de currículos e já diz qual é o melhor para você, né? Faz o filtro para você. Outra que analisa contratos e dá sugestões de melhorias, adicionar tais cláusulas para deixar mais seguro, por exemplo. A outra é essa de comercial, de atendimento no WhatsApp, Instagram, que já falou. E a terceira é justamente o clone digital. Então, Charles, hoje eu tenho no meu curso, por exemplo, um IA, né? Que ela está treinada em todas as minhas aulas e o aluno pode ir lá e tirar as dúvidas. Inclusive, dá para fazer tão avançado que ela diz exatamente qual é o momento tal, o horário tal ali, minutagem tal, da aula em que a informação está. Porque como eu trouxe a transcrição e a transcrição ela diz ali o tempo de cada fala, no resumo, ela consegue pegar essa informação e passar para a pessoa. Então, imagina aquela demanda que eu tinha antigamente de suporte, então, pessoa ali dedicada para os alunos para ficar tirando dúvidas, explicando tal, tal, agora ele fala com o IA e já tira as dúvidas dele. E essa clonagem, vamos dizer assim, dá para fazer de vários sentidos. eu estou falando aqui de conhecimento técnico, ok? Porém, como você falou, dá para clonar até a voz, a forma da pessoa se comunicar, os três jeitos dela, se ela fala de forma mais formal, informal, se ela usa gíria ou não, né? Enfim, dá para você clonar todos esses detalhes da pessoa e colocar uma base de conhecimento atrelada. Como você falou, você pode pegar de cursos, pode pegar livros, e-books, podcasts da pessoa, extrai o conteúdo, joga para a IA, ela fica especialista naquele assunto e ainda falando como aquela pessoa, né? Perfeito. Rafael, só para a gente afunilar um pouco mais aqui a nossa conversa, focando no consultor empresarial, e agora, mais específico ainda, mais especificamente ainda, na pessoa do consultor que hoje é membro da nossa comunidade SCA. Certo. Durante muito tempo, eu utilizei um BI e nesse BI disponibilizávamos ali o método Slim e o método OICOS. Certo. São dois métodos de consultoria que a gente disponibilizava através do Easyway, que era um BI desenvolvido por nós, domínio nosso, tecnologia toda nossa. Mas o que é que acontece? Exatamente aquilo que nós falávamos. Dada a complexidade de você lidar com uma ferramenta dessa robustez, o número de consultores utilizando a ferramenta sempre foi muito, muito baixo. Porque o cara precisava mergulhar muito para dominar a utilização da ferramenta. Esse é um dos motivos que agora eu estou falando com você, que é aluno lá do SCA, nós decidimos substituir o Easyway pela inteligência artificial. Então, o Easyway não vai mais existir. Nós estamos substituindo o Easyway por uma solução de inteligência artificial. Para facilitar a utilização. Porque atualmente menos de 13% dos consultores hoje fazendo o curso SCA estão utilizando o Easyway. Ou tem produtos ativos dentro do Easyway. E com essas pessoas aí a gente já vai ter uma tratativa individual. Eu vou conversar com todos eles para a gente fazer essa migração. Até porque desses 13% que estão utilizando, que tem produtos ativos lá, não é nem utilizando. Produtos ativos. pouquíssimos estão efetivamente utilizando. A maioria desses 13% utilizaram a ferramenta, fizeram login na ferramenta há mais de 90 dias. Esses caras não estão utilizando o Easyway. E a gente entende. Existe uma complexidade em torno da utilização dessas ferramentas que muitas vezes o cara que é consultor empresarial Poxa, o meu core business é a consultoria. Eu não vou mergulhar em dominar ferramenta para essas coisas. Bom, a IA ela vem exatamente para resolver esse problema. Total. Quem não tinha, digamos antes, tempo para se debruçar e dominar o Easyway, agora não vai precisar mais. Sim. Vai apertar botões para poder utilizar. Na verdade, vai falar com um chat inteligente que vai te orientar e vai trazer as informações que você precisa. Basicamente é isso. Porque anteriormente como é que funcionava? Os sistemas anteriores, passados de programação, web e tudo mais, aplicativos. Você tinha que ir lá entender como é que usava esse sistema. Você tinha que saber configurar, passar parâmetros e tal para o sistema. E às vezes, como você falou, tem curva de apetividade que assistia vídeo aula, tinha que ler livro para saber como é que usava. Agora, com essas soluções de IA customizadas, a gente consegue desenvolver esses robôs. Pode até, por exemplo, instalar eles dentro do chat EPT e aí você conversa com ele como se estivesse conversando com um especialista naquela área. Então, por exemplo, um robô de DRE, se você não saber nem como usar aquele robô, ele vai te guiar de como usar. Por exemplo, você chega, você iniciar a conversa com ele e aí você fala, olha, o que eu preciso fazer aqui, como é que você pode me ajudar? Ele vai te falar. Entendeu? Ele não, olha, eu sou um robô, especialista em DRE, do método Slim, tudo mais, funciona assim e tal, você pode me passar as tais informações que eu vou criar a sua DRE e vou analisar, por exemplo, certo? Tudo isso, eu programei ela, ou haja nesse cenário dessa forma e tudo mais. Então, entenda que qualquer pessoa consegue usar facilmente porque é um chat, é um bate-papo com um sistema inteligente, não é só aquele negócio de ficar colocando informações, configurando e tal, Então, ele me ajuda, o próprio sistema me ajuda a utilizar ele. Perfeito. Bom, tudo isso que a gente conversou aqui vai estar disponível para quem tiver interesse de ingressar na carreira de consultor ou quem já é consultor empresarial, que está lá na nossa base de alunos ou não, mas que está no mercado como consultor e quer ter acesso a isso para dar, sobretudo, escala os seus atendimentos de maneira rápida, com produtividade, gerando ganhos reais para os seus clientes a partir da segunda quinzena, agora de agosto de 2024. Eu não sei que dia você está vendo esse vídeo, mas hoje é dia, hoje é dia 31 de julho e a partir da segunda quinzena de agosto de agora de 2024 isso vai estar disponível. Uma maneira de você acessar, se você ainda não é aluno, é através do nosso grupo de estudos, não é isso, Rafael? A gente pode deixar aqui o link de acesso do grupo de estudos no WhatsApp. Sem dúvidas. Então vai ficar aqui na descrição desse vídeo o link para acessar o grupo de estudos no WhatsApp. Esse grupo é um grupo permanente, tá? É um grupo que ele não vai se encerrar a partir da segunda quinzena, não. Lá a gente compartilha novidades, notícias, informações, conteúdos e naturalmente estudos, não é? Mas se você não quer perder de maneira nenhuma as novidades que estão aí, que estarão disponíveis para quem quer se tornar consultor ou que já é consultor e quer ter acesso ao nosso pack de ferramentas, o ideal é você entrar no nosso grupo de estudos. Não só para ter acesso a isso, porque o grupo de estudos também você vai fazer lá network, não é isso, Rafael? Tem dezenas de consultores lá, pessoas de todo o Brasil que estão ali trocando ideias, fazem parcerias, existem grupos que são decorrentes dos interesses comuns ali dentro desse grupo de estudos, quer dizer, é um grupo que só gera benefícios. Então vai ficar na descrição desse vídeo aqui o link para o grupo no WhatsApp, o grupo de estudos, e se você tem interesse em tudo isso, é só clicar no link aí e ingressar. Vou pedir aqui o Rafael para fazer aí um panorama geral do que é que nós podemos criar como expectativas em relação à utilização da IA e, por mim, é isso. Tá. Olha, o que vem pela frente, não só sobre a IA, mas também aqui do CG Consultor. Então, nós vamos estar desenvolvendo esse pack, pegar toda a metodologia ali do ECA e transformar em ferramentas específicas que você vai poder utilizar, adquirir para poupar seu tempo e utilizar dentro das empresas. E eu acredito que vai vir de IA até o final do ano, o GTPT vai vir com nova versão, a 5 vai ser até o final do ano, que tem um modo de voz super avançado, que entende a emoção, que fala em tempo real, sabe, você pode interromper ela como estivesse falando para a pessoa mesmo, leitura da tela do computador, então, se em tempo real está usando algum sistema ela vai te orientar, como for sua assistente ali, tempo real você trabalhando, te dizendo o que fazer, quais as situações, então, está vindo muita coisa avançada e se você ficar de fora, provavelmente, você vai ser difícil se alocar no mercado, porque todo mundo está migrando para a inteligência artificial utilizando essas ferramentas, por todos esses benefícios. e para você se atualizar sobre algo que eu te recomendo, eu todo dia no meu Instagram gravo stories, com as novidades, sempre que sai uma novidade nova, eu já jogo lá, por exemplo, hoje saí uma que foi do Meta, que é a dona do WhatsApp, do Instagram e tudo mais, eles estão desenvolvendo a própria A deles, na verdade, até já lançaram que está conectada com o Instagram e com o WhatsApp e que você justamente pode criar um clone digital, que era aquilo que a gente estava conversando, a tendência das empresas é implementar aquilo dentro das próprias soluções dela. Hoje a gente consegue fazer usando outros softwares, eu ensino no meu curso mais como é que faz isso, como é que integra, mas daqui a pouco você vai de forma nativa já desenvolver aquilo lá dentro, eles vão disponibilizar isso com baixo custo. E aí, no canal do YouTube, também vou deixar aqui o link, tem um podcast semanal sobre Inteligência Artificial, sempre trago convidados, convidados que são especialistas na área, que estão aplicando, que contrataram serviço e tudo mais, tem vários cases lá bem legais para os consultores verem funcionando na prática, coisa mais concreta. E fora isso, tem os cursos também, tem esse curso de criação de robôs, tem o de agente de vendas avançado, que é esse que conecta no WhatsApp e no Instagram e vou lançar também em breve o de clone, muita gente já está pedindo para mim de como desenvolver o clone digital. Então, o que eu tenho para te orientar a se atualizar na Inteligência Artificial é isso, entre em um grupo da comunidade SCA para que você tenha em primeira mão acesso a esse pack. E geralmente, quando a gente lança, a gente lança em uma condição especial por tempo limitado só para os primeiros. Então, se você não quer perder, entra lá. Perfeito. Bom, então, encerramos por hoje. Se você tem alguma dúvida, o Rafael vai ficar disponível para responder aqui no próprio vídeo, não é isso, Rafael? Sim, sim. Perfeito. Combinamos que o Rafael vai tirar todas as dúvidas. Eu também vou estar disponível aqui. Se for alguma coisa que esteja aqui dentro da minha esfera, dentro do meu métier, a gente também responde. Você deixa as suas perguntas aí no vídeo que a gente responde na sequência na medida do possível. Ok? Fica ligado. No mais, é só isso. Grande abraço e até a próxima. Um abraço. Obrigado a todos. Até a próxima.